Olá pessoal, meu nome é Isabel Maria Gomes Belo, estudo e faço o primeiro ano do Ensino Fundamental e hoje eu vou fazer a minha experiência do espoiema, que é a experiência da areia movetis. Vai precisar de água, uma colher, maisena, uma tigela transparente e primeiro vai adicionar a água, depois vai mexer. Agora eu vou mostrar esse daqui que eu já fiz para mostrar, então, eu vou, eu vou, olha, se a gente fica assim, vai derreter na sua mão, e se fizer assim, não vai afundar, mas se botar nos dedos sem fazer força, o seu dedo vai começar a afundar.